24-23, Taísa, vem o passe na mão da Fernandinha, com o Valeusca, bloqueio de Fê Garay. No simples, Fernanda Garay parou o assento. Fê Garay faz o que ela faz o melhor e planta uma outra na linha. Porto Rico, que venceu 3x0 ao Peru, ó, Fê Garay aí, olha o bloqueio brasileiro. Saque da Liara, Ananda com o passe na mão, carai, numa bola fantástica. A gente não sabe o que ela faz o que ela faz. A gente não sabe o que ela faz o que ela faz, mas o que ela faz o que ela faz. Fê Garay, o que ela faz o que ela faz? Fê Garay, a bola de trás, Fê Garay. Dani Lins, a bola para Fê, bã! Da Garay para botar no chão. Fê Garay, Fabiola. Fê Garay... Fê Garay, a bola de trás... Fê Garay, a bola de trás, fica bem forte, Fê Garay. Brasil abre o treino! Olá pessoal, eu sou o Breno, muito obrigado por assistir este vídeo e se você quiser ver mais, não esqueça de se inscrever no meu canal. E também, se preocupe de assistir meus outros vídeos e me suportar em meus redes sociais. Um grande abraço e até mais tarde!